Coração, mora a gente aí, sabia? Ele já tá... Ele já tá... Ele já tá... A deusada, a loucura te vê... 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 Em cada esquina, um espelho e na crina, da sua cabeça uma luz... Em cada menino, uma deusa felina, de olhos abertos azuis... A deusada, a loucura te vê... 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 A deusada, a loucura te vê...